O Movimento Trabalhador de Saúde Mental passa então a se denominar Movimento Nacional de Luta Antimanicomial, um movimento social que luta pela extinção dos manicômios e de toda a violência praticada pela psiquiatria. Com a radicalização de sua luta, o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial passa a ser o principal protagonista pela mudança assistencial no campo da saúde mental no Brasil. A principal influência do movimento foi o processo desenvolvido na Itália pelo psiquiatra Franco Basaglia, um dos fundadores do movimento Psiquiatria Democrática Italiana, nas décadas de 1960 e 70, que denunciou os abusos na assistência psiquiátrica italiana. Basaglia inicia uma proposta de transformação da assistência. A iniciativa gerou protesto, levando Basaglia e sua equipe serem demitidos do ativismo de Goriza. Antes de deixar o cargo, no entanto, Basaglia deu alta a todos os pacientes como uma forma de demonstrar o protesto contra aquela forma de tratamento. Entre estas, ele traz os usuários de pessoas em sofrimento psíquico para discutir as condições de tratamento a que eram submetidos. Como metodologia, Basaglia passa a negar a instituição psiquiátrica como lugar de tratamento e cura da loucura. Mas negar a instituição não significava negar a experiência humana do sofrimento psíquico. Para tanto, Basaglia chama a sociedade para se responsabilizar por aqueles que haviam sido durante anos excluídos do convívio social e cria uma rede de serviços abertos na comunidade onde essas pessoas poderiam se afirmar em uma nova subjetividade. Esta experiência se tornou reconhecida em várias partes do mundo e se transformou na principal inspiração do Movimento Nacional de Luta de Manicomial, que vem há cerca de 30 anos lutando para extinguir os manicômios no Brasil. Através da análise de prática de Franco Basaglia e da análise queórica de Michel Foucault, duas influências pluridiais, entre outras, o Movimento Nacional de Luta de Manicomial vem promovendo diversas denúncias em relação ao tratamento psiquiátrico no Brasil. Alguns autores denunciam aquilo que foi considerado como indústria da loucura, onde o usuário se torna objeto de lucro dos nomes de hospitais psiquiátricos. O tratamento no Brasil se mostrou dispendioso e sua eficácia revelou-se inexistente. Os manicômios se tornaram grandes depósitos de seres humanos, muitas pessoas, inclusive, vindo a falecer no interior do hospício. A falta de tratamento foi denunciada pela mídia e ainda por diversos meses, como o documentário de Alves Raton intitulado Em Nome da Razão, onde o mesmo denuncia as condições do hospício de Barbacena, em Minas Gerais. No filme, Raton mais o abandono a que as pessoas foram submetidas. Todo esse processo de luta culminou na elaboração do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, em 1989, que devia a extinção dos manicômios no Brasil. O projeto foi encaminhado por cerca de 20 anos sem ir à votação. No entanto, sem esperar a votação da lei, várias iniciativas foram sendo tomadas na intenção de extinguir os manicômios. Com isto, surgem no Brasil os grupos de atenção psicossocial e os centros de atenção psicossocial, NAPS e CAPS, que tinham por objetivo oferecer tratamento substitutivo ao manicômio, onde o usuário seria tratado na comunidade, junto à sua família, retornando para casa ao final do dia. Hoje, o Ministério da Saúde contabiliza cerca de mil CAPS em todo o território nacional. Além dos CAPS, outras iniciativas foram sendo implantadas, tais como, serviços residenciais terapêuticos, cooperativas de trabalho, clubes de lazer, entre outras estratégias e dispositivos. Como arma de luta para denunciar as condições de tratamento aquelas submetidas, os usuários contam, sobretudo, com suas lembranças, sua memória. Vários usuários passaram a denunciar a violência da psiquiatria no interior dos manicômios. Dentre esses usuários, destaca-se aos de Géssio Carrano Bueno, autor do livro O Canto dos Malditos, um importante instrumento de denúncia à violação dos direitos humanos. A iniciativa de Carrano e de outras pessoas foi acompanhada por outros usuários, que em torno do movimento passaram a falar por si sobre o tipo de tratamento do sofreiro. Estas denúncias, que até então eram consideradas delírios de loucos, tiveram sua comprovação por diversos atores da luta de manicomial, que passaram a denunciar um grande número de mortes no interior dos manicômios. A história de Carrano se transformou no filme Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bogães. O filme, para muitos militantes, foi um dos principais impulsionadores para a implantação da Lei Paulo Delgado, depois de cerca de 20 anos de sua inauguração. Entretanto, outras medidas estão sendo apropriadas para a lei e pelo movimento, como, por exemplo, a regulamentação das internações, que as definham como voluntária, aquela em que o usuário aceita ser internado, a involuntária, aquela onde não há o consentimento do usuário, e a compulsória, aquela que é determinada pela justiça. No Brasil, existem cerca de 60 mil leitos. O grande número de leitos existentes se deve à resistência dos setores retrógrados da saúde mental, como a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Federação Brasileira de Hospitais. Estas entidades fazem uma verdadeira campanha em favor do manicômio, negando resoluções internacionais e experiências bem sucedidas em muitas partes do mundo. Apesar da defesa do manicômio por essas entidades, os horrores da psiquiatria continuam ao causar a revolta, como foi o caso da Miano, um usuário que morreu numa clínica no Brasil. A clínica sofreu uma condenação internacional. Outros casos acontecem, porém não chegam ao conhecimento do grande público. casos de morte, constante uso do eletrochop e, entre outras praias, ainda são frequentemente denunciados. No destituado, o Brasil convive com dois tipos de modelo. O modelo manicomial e o modelo aberto, que paulatinamente está demonstrando ser mais eficaz do que o antigo modelo. Esta convivência não é pacífica. Uma grande parte da perda do Ministério da Saúde, destinada à saúde mental, ainda é alocada nos hospitais psiquiátricos, o que dificulta o investimento mais radical em novos dispositivos e estratégias. Para o movimento, é preciso que haja uma rede de serviços que possa propiciar o usuário a ter uma nova forma de lidar com a loucura na sociedade. Caso essa rede de serviços não aconteça, alguns problemas poderão começar a surgir neste quadro. Um destes problemas é a crescente medicalização dos usuários e é um verdadeiro sistema de controle fora dos manicômios. Por não ter uma rede de ampla de serviços, muitos usuários viviam à base de medicação e o carro se engença com horários rígidos para as tarefas, para a alimentação e para a medicação, lembrando o sistema que funcionava no interior dos manicômios. Luta-se hoje por ações que encontram o aproveitamento do potencial do território para que o usuário possa se odolar por uma vida que o manicômio não oferecia. Mas, ao centrar o tratamento no interior dos carpes, a tendência pertence à potencialidade que a vida oferece. Circular do território significa mudar a relação de um espaço com o diferente, com o louco. É fazer com que as portas do mundo produtivo se abram para pessoas com mais dificuldades. A medicalização mais muda, mas não se deve fazer dela a cura de todos os mares e tornar o usuário dependente do seu efeito curador. Ir contra a crescente medicalização do sujeito É ir contra a lógica do mercado, que produz remédios com custo muitas vezes superior a R$ 200,00 para alguns tipos de medicações de última geração, para uma clientela, em sua grande maioria, de poucos recursos financeiros. É fazer o sujeito inventar outras formas de lidar com seu sofrimento psíquico. É lutar contra o modo de produção capitalista que estimula a concorrência, a felicidade rápida, o consumo, a ganância e faz muito bem o outro com o potencial inimigo que tirará o seu lugar no trabalho, na escola e na vida. Hoje vemos na cultura dita ocidental uma medicalização e patologização da vida. A denúncia de Foucault diz respeito à medicalização autoritária e ao controle médico, cuja origem, no entanto, é de data desde o nascimento da medicina social, também relatada pelo historiador Jorge Rosen, em seus livros. A ideia central talvez seja que o Estado somente se importou com a saúde da população quando percebeu que obteria lucro financeiro com isso, que a morte das pessoas gerava perdas financeiras e que a saúde era um eficaz meio de controle social e de exercício de um biopoder sobre os indivíduos. Acontece que hoje, em certo sentido, não é mais tanto ou diretamente o Estado que opera esta docivização das mentes, mas, sobretudo, os grupos que utilizam a mídia e mesmo o Estado como veículo para a propagação e transmissão de ideologias camufladas sobre a aura da notícia e da informação. E, para isso, agregam ao que difundem a aparência de valores como a crítica e o questionamento. O biopoder hoje não se dá mais somente, ou sobretudo pelo Estado, mas pela mídia impressa e televisiva. Não mais por imposição em nome da saúde, como foi na época da polícia médica, por exemplo, mas através de um controle por adesão dos controlados, através, literalmente, da venda de valores, de modo a fomentar uma servidão comunitária, atualizando a denúncia de Spinoza, no século XVII, de que os homens tendem a lutar por sua servidão como se lutassem por sua liberdade. Neste biopoder entra muita coisa, biotecnologias, patologização e medicalização da existência, ideais de saúde e ideais de beleza. Um ponto comum é o caráter de consumo de ideais, de valores e de produtos que a eles supostamente correspondem. Outro ponto comum é a quimera de que produtos e medicamentos oferecem as soluções a que se propõem. Soluções, no entanto, sempre apresentadas como mágicas. Outro ponto em comum ainda está na transformação da saúde em produto e, portanto, na invenção de produtos de tratamento médico e medicamentoso com seus devidos lançamentos promocionais e publicitários, diretos e indiretos, que incluem a propaganda e o marketing de valores, de modo a que se tornem socialmente desejáveis, por uma questão de inserção e de status. É como se a medicina pudesse, enquanto um platonismo contemporâneo, entre aspas, corrigir a existência. Curar não somente o homem da doença, da dor, do perecimento e da morte, mas da própria existência. Existência que seria, sim, o mal maior, pois que ela é a responsável por todos os demais males, que dela e somente dela decorrem. Por detrás do otimismo cientificista, da ideologia da medicalização, se encontra um grande niilismo. Desejar a vida a todo custo é, de fato, não desejá-la, pois ela inclui necessariamente dor, enfermidade, vicissitudes e riscos. Desejá-la sem nada disso é o mesmo que desejar uma ideia idealista, particularmente idealista da vida, e não a vida, em seu vigor, potência e realidade. Afinal, como diz Nietzsche, neste belo canto de seus aracustas, que une a ideia do amor-fate à ideia do eterno retorno, não há prazer sem dor, e se amamos a vida real, é preciso amá-la, portanto, com suas dores. Alguma vez dissestes sim a uma alegria? Ó, meus amigos, então dissestes sim a todas as dores, pois todas as coisas estão encadeadas, misturadas, amorosamente enlaçadas. O problema da biomedicina não está em desejar, e de fato poder, em parte e por vezes, reparar nos danos e agravos à saúde das pessoas, mas em se tornar reatrogênica, a partir do momento, não só em que deseja mais do que pode, mas em que aspira, não mais à reparação, mas a algo como uma cura total de todo o suposto mal. Como esta cura absoluta não existe, a ideologia da medicalização recai, não somente no nihilismo que se embute no seu otimismo maníaco, mas também numa certa hipocrisia, decorrente de uma consciência, em algum grau, de que a proposta da vida imaculada é inviável e impossível, e que depõe, portanto, contra a vida real, e não a favor dela. Algo da ordem de uma ilusão, fantasia ou engordo coletivo. Uma partilha do nihilismo. Se a perfeição não é possível, que a desejemos todos juntos, mesmo sabendo que se trata de um enganar-se voluntário, algo como um engana que eu gosto, e um enganado coletivo. Se um dos lugares de expiação coletiva e de partilha coletiva do sofrimento é a Igreja, na contemporaneidade, a própria televisão passou a exercer esta mesma função de comunhão pelo sofrimento, de sentimento de inserção social, através da partilha de problemas, do consumismo de produtos, mas também de valores. No caso específico dos psicofármacos, a defesa maníaca coletiva encontra uma expressão privilegiada no sentido da partilha dos meios científicos de expiação do sofrimento. A medicalização da vida e da existência, que difere da medicina, tanto quanto o cientificismo difere da ciência, tem esta função de entorpecimento nihilista do indivíduo, que encontra na ideologia da medicalização e da patologização uma defesa maníaca legitimada socialmente, coletivamente e pseudo-cientificamente pela indústria médica e farmacêutica, com o apoio lobista da mídia e da indústria da informação, do marketing, da publicidade e da propaganda. Essa legitimação social calciona a defesa individual, convidando o indivíduo a não olhar para dentro de si mesmo, para as questões afetivas que se encontram na origem de toda e qualquer não expressão criativa da vida. Que sentido faz perguntarmos-nos, por exemplo, se as pessoas querem medicalizar suas vidas, se elas querem defender-se de forma maníaca contra o seu próprio psiquismo e seus conteúdos afetivos internos. A questão não está no querer, mas no tipo de querer. Explico como um ponto de repreensão a partir da teoria dos afetos de Spinoza. Segundo este filósofo, extremamente atual, todo indivíduo tem uma potência própria, uma força, que é a força ou a potência de buscar sua expansão, de perseverar em seu ser. Um movimento na direção do aumento de sua potência de agir e de pensar. Como somos parte da natureza, perseverar no nosso ser, isto é, não apenas nos conservarmos ou nos adaptarmos, mas, mais propriamente, nos expandirmos, agirmos, aumentarmos nossa potência, engaja a participação do outro e das coisas, com os quais interagimos e das quais nos nutrimos em todos os sentidos. Algumas coisas, alguns encontros, portanto, irão nos apertecer, uma vez que nos atrai no sentido de se concor com a nossa natureza e assim aumentar a nossa potência de agir. Ora, acontece, lembra Spinoza, que justamente pelo fato de sermos partes da natureza, entre nosso conapso e nosso apetite, por objetos externos a nós, existe a mediação desses próprios objetos. Isso faz com que esses objetos possam, ou bem, favorecer nosso desejo, realizá-lo, confirmá-lo, dar-lhe conteúdo, ou bem, por outro lado, em outros casos, levar a que desejemos, não mais a partir de nossos conatos, que transformam o fora a nosso favor, mas a partir de causas externas, quando nos submetemos a elas, a fim de obter o que naquele momento nos parece desejável. O que caracteriza o desejo do outro, pequeno ou grande, no sentido espinozista, não é o fato de se tratar de um desejo vindo da interação com objetos externos, pois que todo desejo vem dessa interação. Ou seja, quando o objeto externo é a causa do nosso desejo, isso acontece quando nos submetemos, consciente ou inconscientemente, ao outro. Por exemplo, quando acreditamos que a submissão reativa ao outro ou ao grupo, a servidão voluntária, enfim, nos trará ganhos secundários, nos protegerá de um mal maior, nos beneficiará com vantagens materiais e de sobrevivência, expiará nossos medos, nos fará agradáveis e aceitos, nos livrará dos riscos, da doença e da dor. As defesas maníacas são assim analgésicos e anestésicos contra nossos próprios desejos de realização ou mais diretamente contra a compreensão de nossas dificuldades em transformar estes desejos num terreno efetivo, inteiro, real. Como disseram Nietzsche, a vontade de nada apenas surge quando a vontade da imanência, a vontade de vida e do real, falta. Não se trata de uma falta estrutural ou necessária, ontológica, mas, como já disse, da expressão de uma falta de expressão. Quando o Conatus não se expressa ativamente, ele busca reativamente, pelo horror do vazio, uma defesa pela qual se engana e que quer, pela qual se engana e que deseja, preferindo, cito Nietzsche, querer o nada a nada querer. Esse querer o nada, o niilismo, encontra na medicalização e na patologização da vida e da existência um ninho perfeito, legitimado socialmente, sintoma maior de uma sociedade enferma, cujo remédio não se encontra nos psicopármacos, mas em filosofias imanientistas e em psicoterapias que possam contribuir para o amor pátio, isto é, para o sentimento de existir que somente a capacidade de criar e a sensação interna de ser amado que esta capacidade requer podem trazer. geralmente, o poder, ele funciona muito mais por sedução do que por repressão. e nós sempre somos levados a investir a nossa vida, o nosso desejo, em valores obviamente, benéficos. Obviamente, eu digo benéficos para a vida, porque ninguém ousa falar contra a própria ideia de vida ou contra a ideia de saúde. É sintomático também a gente sempre ouvir cada vez mais uma espécie de grito em favor da vida, em favor da saúde, em favor da multiplicidade, em favor da afirmação das diferenças. Quando na verdade, a vida é essencialmente isso. O que será que se passou com a espécie humana para chegar a um ponto em que é preciso clamar-se pela vida, clamar-se pelas multiplicidades, pela afirmação das diferenças, pela saúde, quando na verdade sempre que se põe um valor no horizonte da vida é porque de alguma maneira se perdeu a própria capacidade de criar valores. muitas vezes nós clamamos por uma saúde mais humana, por uma saúde que respeite os direitos humanos, que respeite a vida. E nós não nos perguntamos como é que há uma produção de doença que gera enquanto efeito a demanda por saúde. Há uma fábrica de doença antes de tudo. E essa fábrica de doença ela não é uma exceção, ela não é um acidente, ela não é um mero dispositivo de uma entidade maligna que teria capturado o homem. De alguma maneira a vida tornou-se reativa e se torna cúmplice desse círculo vicioso. Não há biopoder biopoder ou poder sobre a vida que não seja também poder de um tipo de vida porque o poder não seria nada se ele não se exercesse sobre a vida e através também de vidas. O capital não é uma entidade simplesmente abstrata que se efetua de modo heterônomo transcendente e se inocula por milagre no coração dos homens. Alguma coisa se passou com o homem que fez com que um certo tipo de vida fosse jogado contra outro tipo de vida. O que põe a vida em contradição? E evidentemente que sempre que falamos de contradições falamos de aparências. O que põe a vida em contradição é digamos assim uma espécie de separação uma espécie de captura uma espécie de enfraquecimento que simultaneamente acontece com a cumplicidade de um desejo que se serve desse enfraquecimento e cria um modo de compensar esse enfraquecimento e fazer crescer o seu poder a partir daí. Há uma cumplicidade entre um tipo de vida fraca e um desejo por poder. O biopoder ele não só necessita desqualificar a existência a vida como também ele só cresce na medida em que essa desqualificação se torna sistêmica. ele precisa criar uma espécie de sistema de julgamento. O sistema de julgamento ele atravessa muitos níveis muitas instâncias mas ele se expressa especialmente no nosso mundo e nas nossas formações sociais através do conhecimento. Conhecimento geralmente se dá por uma pressuposição de que a natureza o corpo o desejo carecem de uma ordem imanente e nessa medida carecem de uma realidade que deve ser atribuída através de instâncias representativas. Uma vida ativa afirmativa criativa não demanda referência não demanda afirmação de diferença discurso de multiplicidade afirmação da vida mas produz vida gera multiplicidade cria diferenças não se põe simplesmente discursando ou o próprio discurso se torna uma produção uma capacidade experimental o que se passa com a nossa sociedade demanda de alguma maneira por humanização humanização de tratamentos a tutela implica o mesmo pressuposto do poder que também separa oprime reprime explora e adoece a tutela tem a mesma lógica a tutela ela tem a mesma lógica da substancialização do indivíduo da da sujeição do desejo na medida que o sujeito se põe no lugar da potência e da criação de elementos exteriores que geram um espelho existencial uma espécie de reterritorialização com imagens que são demandadas e consumidas na medida mesma que devolvem uma espécie de ligação artificial de uma vida separada também artificialmente do que pode o poder ele emerge numa formação social criando aquilo que essa mesma formação demanda como peça da sua máquina a vida é necessária para fazer funcionar o capitalismo mas é um certo tipo de vida que é necessário para fazer funcionar o capitalismo e essa vida é instituída como vida faltante como vida vida carente essencialmente carente de objetos que aligariam novamente a sua felicidade essas produções são essencialmente ligadas a própria ideia da vida como mercadoria a vida como mercadoria ela é antes de tudo força de trabalho e a sua própria eficácia ou eficiência necessária para equilibrar e reproduzir o sistema é também objeto de demanda uma vez que sem ela o sujeito não tem existência ou reconhecimento ao mesmo tempo que objeto de consumo então a demanda por saúde se torna digamos assim uma necessidade é estranho que muitas vezes as nossas demandas libertárias e revolucionárias coincidam com as demandas de um capital em franco processo de expansão nós raramente entendemos que o público não se opõe ao privado que o público foi uma invenção de um tipo de privado assim como a saúde foi uma invenção de um tipo de doença estabelecida por um tipo de poder assim como o bem é uma invenção de um tipo de desqualificação do mundo e da natureza uma espécie de atribuição do mal à natureza assim como a afirmação da vida pode ser fruto de uma desqualificação de uma vida ativa então eu quero simplesmente chamar a atenção para essas questões que fazem com que nós geralmente nos tornemos reféns de discursos por mais bem intencionados que sejam o que motiva o que move uma certa prática de política pública de política privada de investimento na saúde de investimento na afirmação da vida que tipo de vida quem fala ou quem deseja o que deseja e o que quer ao querer tal coisa ou seja o que de fato se passa ao investir dessa maneira ao querer dessa maneira a questão é sempre essa há um consumo necessário o consumo necessário é sempre o acontecimento enquanto efeito de um modo de viver e pensar de um modo de sentir de um modo de agir de um modo de investir modo de investir de quem exatamente essa questão um sujeito que fala um sujeito denunciado um sujeito de denunciação um indivíduo um grupo um movimento uma minoria uma sociedade é o capital é o poder do capital ou é a potência da vida e que tipo de vida é a vida reativa ou é a vida ativa é uma maneira criativa de viver quer dizer o que nos move esse ponto é essencial as seguradoras e os planos de saúde já se apoderaram existem vários centros de poder o poder é totalmente segmentar e agora agora nós temos especializações nós temos uma demanda por exames uma demanda por medicamentos porque também temos direito à saúde na medida que temos planos de saúde que temos seguro de saúde nessa mesma medida nós exigimos uma série de exames de medicamentos e tal e agora vemos seguradores e planos de saúde valorizar o médico de família então a questão a questão essencial é de que maneira o nosso desejo é produzido socialmente e faz com que a gente deseje demanda esse tipo de coisa então médico de família pode ser muito interessante medicamento pode ser interessante ou não não há objeto bom ou mal em si não há substância bom ou mal em si não há outro nem eu bom ou mal em si aliás o outro e o eu a substância e o sujeito são invenções do próprio poder mas nós nunca devemos cair na referência enquanto a gente busca uma referência mesmo que seja para a filosofia da diferença a gente continua representando a diferença eu acho que a gente tem que cada vez mais sair não só da disciplina como também da transdisciplina porque a transdisciplina ainda tem como referência a disciplina a gente tem que entrar numa multidimensionalidade nós somos multidimensionais nós somos psicólogos médicos usuários nós somos tudo ao mesmo tempo tudo nos atravessa nós não somos especialistas na medida em que a gente é especialista a gente precisa estar de tal modo inteiro na nossa especialidade que todas as outras maneiras de ser também nos atravessem nessa especialidade aí a especialidade se torna algo de digno eu não vejo exatamente uma dicotomia entre as práticas essa dicotomização ela é uma invenção de poder uma vez que ela institui o ato médico o ato do psicólogo o ato não sei o que para exatamente demarcar fronteiras e competências e privatizações de práticas sem o que a autoridade não se constitui a captura ela está sempre ali no horizonte sempre à vista e nós não podemos ficar lamentando que tudo que a gente fizer vai ser capturado então nós precisamos ser capazes de viver de modo tal que o acontecimento é primeiro em relação às efetuações do acontecimento a capacidade de acontecer tem que ser primeira em relação àquilo que acontece se a crítica não for efeito de má criação a crítica é um ressentimento e a gente precisa encontrar a fonte da afirmação a fonte da afirmação é como o desejo o desejo não é falta ok mas onde começa o desejo o acontecer é o próprio ato que atualiza a minha potência ora se o acontecer é o ato o acontecer é fonte é fonte de energia é fonte de capacitação é fonte de potencialização não há poder não há doença não há desqualificação da vida que não se façam que não se exerçam sobre o nosso próprio corpo sobre o nosso próprio pensamento e portanto só com a nossa cumplicidade a sociedade geralmente classifica como doença aquilo que ela não suporta como experiência será que o clínico não classifica ou diagnostica no outro uma doença que na verdade é uma experiência que ele não pode suportar a doença é uma potência assim como o mal e a dor não há substância do mal não há substância da doença assim como não há substância da saúde e substância do bem é o uso que se faz isso a mesma coisa a questão dos fármacos os fármacos eles podem ser aliados ou eles podem ser aliados de um biopoder eu espero que tenha ajudado um pouco para provocar uma certa discussão tá bom aplausos Obrigada.